Está aí a entrada em campo e o Pelé conversando com todos, puxando a fila, ele que é o capitão do Flamengo esta noite aqui no Maracanã. Lá dentro nós temos a certeza que tanto o Flamengo como o Atlético tem muito a perder. E por isso não vão querer sofrer um revés, uma derrota hoje nesta festa aqui no Maracanã. Luciano. Está aí o pontapé inicial desta partida histórica no Maracanã. Saída de bola do Atlético Mineiro. No detalhe agora chegando o Manguito. Lançamento era para Pelé. Zico. Pelé pedido pelo pivô. Tocou na bola pela primeira vez e como? Está aí para Zico. Lançamento a Pelé. Recebendo a primeira falta no interior do ciclo central. Pelé saiu para receber. Está aí. Mais ofensivamente e criando boas chances. O Flamengo criou apenas uma, uma até agora com o Zico. O que deve ter desequilibrado um pouco o meio de campo do Flamengo foi o fato do técnico do Atlético ter colocado... 18 minutos e 50 segundos. Primeiro tempo, zero para o Flamengo, zero para o Atlético Mineiro. Pelé. Tranquilo, fácil para Cantarelli. Recebendo o Pelé. De primeira. Grande toque de bola para Júlio César. Movimentação de Andrade. Pelé. Recebeu o empurrão, recebeu a falta. Levantando para Júlio César. Penetra bem. Bom domínio. Olha o cruzamento para Pelé. Do outro lado. Um pouco mais baixa. E a bola chegaria na cabeça do Pelé. Pelé. Tentando a tabela com Tito. Está aí o cruzamento para Zico. De frente para o gol. Testando, não levando sorte. Pelé livre pela meia esquerda, já pedindo. Descida de Carpegiani para Pelé. Boa finta de Pelé. Zico na tabela. Pelé penetrou para Pelé. Hilton Brunes. João Leite. A perspectiva do Pelé no interior da grande área. Carpegiani. Repare só. Pelé ao lado. De primeira. Júlio César. Pelé. Limpando bem o lance. Procurando o Zico pela meia direita. Zico. Pelé. Impedido. Colocou Rondinelli na cara do gol, mas em posição irregular. Lançamento para Pelé. Ele já tentava deixar a bola passar de um lado para pegar do outro. Luizinho não foi bobo, não. O Flamengo não está bem. Agora está se encontrando. Mas não teve um período em que o Atlético teve uma boa supremacia no meio de campo. Bora com liberdade. Veja só. Tem mais espaço. Pelé pedindo. Recebeu a falta. Recebeu a falta cometida pelo jogador Luizinho. Quarto zagueiro do Atlético Mineiro. Manguito. Na fogueira. Pelé. Colocando a bola para Júnior. Tem Zico. Andrade sobre o Marcelo. Andrade. Pelé. Levando a marcação de dois jogadores do Atlético Mineiro. Júlio César. Zico. Lá vai o Flamengo. Pelé. Levou vantagem a equipe do Flamengo. Está aí Pelé. Está indicando a posição para alguém entrar.